Hoje eu passei a maior vergonha desse ano até agora e eu tive uma crise de riso, sério galera, eu não sei onde enfiar a minha cara e nem foi pessoalmente, tá? Foi pela internet, eu consegui pagar um mico pela internet, mas calma que eu vou explicar pra vocês. E cara, eu decidi reunir os meus piores micos que eu já paguei nos anos anteriores, então eu acho legal eu contar porque às vezes você fica pensando, ah, eu paguei tanto mico. Não, sempre tem alguém que passou por algo pior e se você aí acha que você passa vergonha, se acalme que a Jujubinha chegou pra te mostrar que ela é superior nesse quesito. Bom, mas antes de começarmos, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vindo, eu sou a Jujubinha como eu já havia citado e é isso, roda a vinheta. Bom, alguns inscritos já devem saber que eu tava na praia, por isso que eu parei um pouco de postar vídeo e agora eu estou voltando com a minha frequência. E é lógico que eu tinha que passar alguma vergonha na praia, né? É muito óbvio. O que aconteceu foi o seguinte, eu fui pra praia Martim de Sá e é uma praia relativamente assim, calma, não é um mar tão bravo, é gostoso assim, é um lugar gostoso. Só que um dos dias que eu fui, né, porque eu fiquei lá uns seis dias por aí, os outros estavam calmos, mas teve um, apenas um, que o mar tava meio bravo. Mesmo assim, eu queria nadar, então eu fiquei lá com o meu pai no mar. A minha mãe já saiu, né, porque tava brava e minha mãe morre de medo. O que começou a acontecer é que as ondas só foram aumentando e isso começou a me prejudicar muito. Primeira coisa que aconteceu foi que eu tomei muitas raladas na areia, porque eu fiquei perto do raso ali e as ondas vinham com muita violência e me tacavam na areia. E eu me ralei muito, porque essa praia não tem areia fina, areia é grossa. Então, enfim, me ralei muito. Só que esse, esse fato não foi o pior de tudo. O pior foi que o meu biquíni, a parte de cima do meu biquíni, estava meio frouxa. E eu não ligo muito pra isso, porque, cara, o mar lá é calmo, sabe? Não tem perigo de o meu biquíni sair ou algo assim. Só que nesse dia o mar tava bravo. E adivinhem o que aconteceu? Sim, família. O meu biquíni ficou saindo várias e várias vezes. Repetidamente. Eu acabei saindo do mar, porque já tava preocupante ali a situação. Muitas pessoas que estavam ali na praia devem ter visto alguma coisa, porque o meu biquíni tava bem frouxo, né? E, enfim, passei vergonha, paguei mico. Quando você pensa que tá ruim, a coisa piora. Sim, galera. Eu, eu nem sei muito bem o que dizer sobre essa situação, porque eu passei por isso hoje. E eu tive uma crise de riso imensa. Eu nem acredito que eu dei uma dessa. O que aconteceu foi o seguinte. Ano passado, eu furei o meu piercing. Só que ele acabou saindo, o furo fechou. E agora eu tô vendo alguém pra eu furar de novo, né? Aí, eu comecei a ver com a moça que tinha furado a primeira vez meu piercing. Só que eu comecei a perceber que ela tava meio estranha. Parecia que ela tava me ignorando. Não sei se é coisa da minha cabeça. Aí, eu falei, putz, o que será que tá acontecendo, né? Conversei com ela várias vezes. Eu também sou meio lesada. Não sei marcar as coisas. E, cara, hoje que eu fui descobrir o porquê que tava estranho o negócio. Simplesmente, galera, eu estava chamando ela de Dani. Quando, na verdade, o nome dela é outro. Que eu não vou revelar aqui, né? Porque vai aqui, né? Vamos fingir aqui que o nome dela é Ana. Eu tava chamando ela de Dani e o nome dela é Ana. Eu não sei da onde que eu tirei Dani, galera. Mas eu tirei de algum lugar. Complicado, viu? Complicado, galera. Gente, eu tinha um professor ano passado que ninguém da sala gostava dele. Porque ele era uma pessoa muito grossa com os alunos. Ele era muito grosso. Ele odiava a nossa sala. Odiava mesmo, tá? Palavras dele. Ele odiava a nossa sala. Então, ninguém gostava dele. Ele não gostava de ninguém. Então, eu já evitava trocar palavras com o professor. Porque ele não gostava de mim. E ele não gostava de praticamente ninguém da sala, né? Então, tá safe. Enfim, qualquer coisa que eu fazia, ele já ficava bravo. Eu não podia trocar uma palavra com a pessoa que ele já olhava feio. E ele dava medo, cara. Aí, né? No final do bimestre, ele pediu os cadernos dos alunos pra ele dar nota de boa. Isso é normal. E chegou a minha vez. Ele pegou meu caderno. Viu que meu caderno tava completo. Ele não gostou muito do meu caderno tá completo. Porque ele não gostava de mim. Então, ele teve que me dar uma nota boa, né? Só que não foi... Essa não foi a situação. Enquanto ele via meu caderno, ele tava falando algumas coisas. Só que como eu sou meio surda e ele fala muito baixo pra ajudar, eu não entendi o que ele tava falando. Então, eu falei... Ô, professor. Por favor, será que tem como o senhor falar um pouco mais alto? É que eu sou meio surda. Foi isso que eu disse. Por que que eu fui abrir a minha boca? Ele tava olhando pro caderno e ele parou na hora. Ele levantou a cabeça. Olhou no fundo dos meus olhos. Bem devagar. Mas com aquele olhar de ódio mesmo, entendeu? Ódio no coração. Olhou na minha cara e falou assim... Ah, então você é surda. Bem alto ainda. Fiquei com medo. Tremi na base. Todo mundo parou e ficou olhando, porque a sala dele já é muito silenciosa, porque os alunos evitam conversar ao máximo, porque ele é bem bravo mesmo. Então, né, ficou aquele silêncio constrangedor. Bom, na minha antiga cidade, tinha um parquinho que ele tinha tipo de uma escadinha. E todo mundo gostava daquela bendita escada. Mas teve uma vez que eu tava subindo e eu simplesmente caí pra trás. E a escada era grande para uma criança. Galera, eu caí pra trás de costa. E quando eu caí, eu não consegui me mexer. Eu fiquei paralisada de tanta dor. Tipo, o meu corpo, ele travou. Aí vocês já devem imaginar a cena, né? Fiquei que nem uma estrela do mar empacada na areia. Depois de um tempo, esse efeito passou. E mesmo com muita dor na coluna, eu consegui me reerguer e brincar no escorregador. Porque criança é assim, né? Cai, levanta e vida que segue, né? Bola pra frente. Bom, gente, a história que eu vou contar agora aconteceu em 2011 ou em 2012. Eu tava no prézinho e a minha mãe falou assim. Ju, eu vou começar a pagar a van pra você ir pra escolinha. Só que ainda não. Quando eu pagar, eu aviso e aí você vai. Eu tinha uma vizinha que ela ia de van. Então eu sempre quis ir de van. E isso atrapalhou um pouco a minha linha de raciocínio. Na minha ansiedade, eu nem percebi que minha mãe ainda não tinha pago a van. Minha mãe ainda ia me buscar na escola. Então, a van chegou, né? Tava lá estudando de boa. A van chegou pra gente ir embora. E adivinha? Eu fui junto. Sendo que eu ainda não podia ir de van. A minha mãe veio me buscar. E cadê Julinha? Julinha foi de van. Gente, a minha mãe começou a ficar muito preocupada. Procuraram no banheiro da escola, no parquinho, no refeitório, em outras salas, no jardim, em todo canto. E cadê Julinha? Julinha não estava na escolinha. Aí a minha mãe se tocou que ela tinha falado da van. Falou, hum, já sei onde que a Julia tá. Ligou pra moça da van e perguntou. Tem uma menininha loirinha que se chama Julia e tudo mais? Tem. Era eu. Eu tava dentro da van. Me trouxeram novamente na escola. Minha mãe me levou embora. E é, galera. Eu sempre fui lesada. Bom, mas então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado das minhas histórias engraçadas de vida, né? Eu, com esses meus 15 anos nas costas, já passei tanta vergonha. E nem dá pra colocar tudo no vídeo. Mas quem sabe eu não faço uma parte 2. Ou até contando histórias engraçadas de inscritos, hein? Se vocês já passaram por algo parecido. Ou uma situação até pior e mais engraçada. Deixem aí nos comentários. Eu vou ler e ainda vou dar coraçãozinho. É isso. Falou.